Fala rapaziada, eu sou Brenner Mariano e mano, seguinte, eu tô começando esse vídeo aqui, velho, correndo, porque a gente tá saindo de casa agora, correndo, mano, a gente tá saindo agora, sério, a gente vai agora buscar a Lívia, resgatar a Lívia, porque ela está num bairro onde infelizmente está inundando, as casas tá lagando, tá lagando tudo, todas as ruas tão lagando, entendeu? Porque pra quem não sabe, aqui em Minas Gerais, tá tendo chuva todo dia, toda hora, 24 horas por dia, e isso, querendo ou não, tá fazendo muitos lugares ficarem abaixo da água, tá fazendo muitos lugares desmoronarem, caírem mesmo e tudo mais, e lá onde a Lívia tá, é um desses lugares, entendeu? Então a gente tá indo lá, correndo, buscar ela, olha só, vocês tão vendo que agora a chuva nem tá assim tão forte, né? Ontem a noite tava muito mais forte, só que já teve um prédio ali num bairro aqui de Minas, que o muro dele caiu todo, todo mundo teve que evacuar o prédio, todo mundo teve que sair correndo do prédio, lá onde a Lívia tá, agora nesse exato momento, tem uns córregos que passam perto lá no bairro, esses córregos todos alagaram, todos inundaram, subiram muito a água, e assim, tão invadindo as casas, então a gente tem que ir correndo e resgatar a Lívia o mais rápido possível, mano. Amor, vamos lá, vamos lá, eu só abri esse vídeo, comecei a falar com a galera aqui em casa, mas agora a gente tem que ir correndo, mano, resgatar a Lívia, porque, mano, pelo menos pra evitar que qualquer coisa possa acontecer, entendeu? Vamos lá, eu vou levar vocês comigo. Apaziada, olha só, lembra no último vídeo que eu mostrei pra vocês, alguns lugares que estavam alagados aqui na minha rua? Olha só, é aqui, ó, foi bem aqui que alagou naqueles vídeos, agora não tá mais, né? Ainda bem que eles conseguiram arrumar, mas antes tava tudo alagado aqui, mano, olha só, foi bem aqui, ó, olha só, a água aqui já tá até bem cheia, pra falar a verdade, tô até assustado, porque olha só, já tá bem cheia a água mesmo, entrou água nesses lugares todos aí, ó, todos esses lugares aí. Todos os comércios. Entraram água aí, nos comércios usados, é mais pra frente ali também, mais pra frente ali também, eu vou mostrar pra vocês onde é que encheu de água também. Aqui encheu de água e ali na frente também, agora, aqui nesse lugar, não tá cheio de água, vamos ver lá na frente. Mas tá dando bastante poças já, ó, e olha que nem choveu hoje direito. Sim, mano, você já vê que tá tudo, olha aqui aqui do lado, é um córrego, tá vendo, passando aqui do lado? Por isso que alaga, esse córrego enche, não aguenta o volume gigantesco de água que tá caindo, e aí começa a encher de água tudo aqui, mano. Minas Gerais tá passando por uma situação, sério mesmo, desesperadora, mano. Eu, sinceramente, hoje, inclusive, mais cedo, a luz lá no nosso condomínio caiu, de todos os apartamentos. A gente só não viu. A gente só não viu porque a gente tava dormindo, mas caiu, ficamos sem luz, isso é um problemaço, mano, é um problemaço. Significa que algum poste caiu, ou alguma coisa aconteceu na fiação, se bem que a luz já voltou, então pode ser que já tenha resolvido, né? Galera, olha isso. Olha o que que aconteceu, mano, pelo amor de Deus. Caraca, aqui é uma região, eu ia falar reação, mas é uma região que alaga muito, muito. É, por causa disso aqui, ó. Tudo que tem córrego, gente, o córrego enche, transborda por aqui tudo, ó. Tenho pena dessas lojas aqui, ó, porque ficam totalmente debaixo d'água. Véi, a gente tem que ir rápido pra buscar a Lívia, de verdade. Não é Galívia, resgatar ela e deixar ela em segurança lá em casa. O bom, galera, é que parou de chover, tá vendo? Tá com o templo bem nublado, mas já parou de chover, então tá bem tranquilo. É, mas pode chover de novo a qualquer momento. Sim, por isso a gente tem que ir rápido. Pra vocês terem uma noção, a gente nem almoçou, a gente não comeu nada até agora. Só pra correr, buscar a Lívia e provavelmente no caminho de volta a gente vai comer alguma coisa. Tô com muita fome, minha cabeça tá doendo. Você tá com fome? Tô com fome também, mas a primeira prioridade é buscar a Lívia logo. Sim. Rapaziada, olha só, tem um monte de gente aqui, ó, da segurança, ó. Acho que eles tão retirando alguma coisa, removendo alguma coisa da vinha, mano. O que que seria que aconteceu na rua? Acho que é a chuva, mas olha isso. Caraca! Olha os buracos que tão formando. Caraca, galera, eu tô passando aqui por Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, pra vocês terem uma ideia do que que tá acontecendo, tá? Uma ideia do que que tá acontecendo aqui em Minas Gerais. Na verdade, acho que os lugares que estão sofrendo mais nem são Belo Horizonte. São as cidades do interior, entendeu? Mas Belo Horizonte também tá tomando, mano, tá tomando. Sério mesmo. Isso é tenso, mano. Então, assim, quem puder, ora por Minas Gerais. Assim, mandem ajuda mesmo, mandem mensagens positivas pra Minas Gerais. Porque a gente tá passando por um momento, mano, que tá destruindo a cidade, entendeu? Isso é ruim, mano. Eu só quero buscar logo ali, deixar ela em segurança, resgatar ela e voltar pra casa, mano. E aí ficar em segurança em casa. É melhor a gente evitar até sair de casa, tá? Sim. Eles, inclusive, a segurança da cidade falou pra evitar viajar. Evitar a gente viajar de carro, essas coisas. Por quê? Porque, olha só, tanto de buraco que tem na rua. Se começa a chover, pode começar a cair alguma coisa. Então, a gente tá tendo que evitar viajar pra evitar acidentes, né? Então, mano, tá complicado. Tá muito complicado. Mas vambora. Vamos buscar a Lívia. Apaziada, é o seguinte. Já busquei a Lívia, entendeu? Inclusive, agora vamos passar por um córrego ali, ó. O bom é que ele não tava... Transbordando. Transbordando, entendeu? Porque ainda não deu aquela chuva suficiente pra transbordar nem nada. Olha só, a Lívia tá aqui, né, Lili? É. Tá sentindo frio? Tô te engasalhado, olha. Rapaziada, agora é o seguinte, mano. Agora é simplesmente levar a Lívia embora. Levar a Lívia pra casa, né, Lívia? Agora a gente vai sãs e salvos, tranquilos. Mas olha isso. Ai, é cheio de buraco nessa rua. Aqui agora ficou de boa. Mas tá cheio de buraco nessas ruas, mano. Vocês não têm noção. Buraco foram causados por causa... Ai, ai, dá erosão, entendeu? Por causa da água. É tanta água, olha aqui. Olha aí do lado, tanto de poça. Cada poça dessa aí é um buracão que foi formado, mano. Quando o carro passa em cima, ele dá aquela afundadona assim, ó. Tá bem complicado, bem complicado. Vamos embora pra casa. É a melhor coisa que a gente faz. E aí, lá em casa, a gente pode ficar mais tranquilo. Mas pelo menos a Lívia já tá aqui. Agora ela vai pra casa. E... Lívia, você tá vendo tanto que tá chovendo, Lívia? Sim. Quando eu vou achar que vai chover na festa do meu irmão? A festa do irmão dela. Na festa do seu irmão vai chover também? Eu acho. Eu também acho, porque tá chovendo muito. Eu acho que vai ter que cancelar a festa do seu irmão. A cara dela pensando. Ela não quer cancelar, né? Ela ficou só pensando. Ela não quer, ela não quer cancelar. Tô brincando, Lívia. Vai cancelar a festa não, tá? Vai ficar tudo tranquilo. É, galera. Vamos agora chegar em casa. Se aparecer alguma coisa por aqui, eu mostro lá no meu Instagram, tá? É arroba Brenner. Entra lá, me segue. Já fica atento lá. Porque eu vou tentar mostrar essas coisas todas aqui que estão acontecendo em Belo Horizonte lá no meu Instagram. Fechou? Aí, o buracão, meu Deus. Tamo junto, rapaziada. Eu vou focar aqui pra chegar em casa de boa, tranquilos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.